Oi pessoal, gente, hoje é dia 3 de janeiro e eu queria começar esse vlog invocando a Santa Tamires do Resenha dos Sonhos, porque pra quem acompanha ela sabe que ela grava mil vlogs em paralelo e ela não perde a organização e eu preciso desse poder, porque eu acabei de postar um vlog no canal que foi o vlog de ano novo e eu tô gravando esse vlog aqui agora e eu nem limpei o cartão de memória porque não deu tempo. A questão é a seguinte, eu tô indo tatuar, esse braço aqui vai ficar colorido, essa aqui não, mas as outras sim e eu tenho um quadrinho chamado Tatu do Andréa Diniz que eu vou levar e que eu vou ler no caminho, vou ler na volta, etc. E ainda também vou dar uma conversadinha com o tatuador pra ver se ele topa responder algumas perguntas que eu vou colocar no Instagram, porque eu tive essa ideia agora e se ele topar eu vou colocar ele aqui também, se não eu posso perguntar pra ele e passar pra vocês depois as informações anoto direitinho, mas enfim, tô empolgada com esse ano novo, com essas novas gravações e enfim, só queria iniciar esse vlog mesmo, mostrar os fofinhos ali que é capaz deles não aparecerem o quadrinho já tá na minha bolsa, então não vou mostrar agora, mas vocês vêm comigo na minha bolsa também e a gente vai tendo essa jornada colorida aí hoje e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Na minha segunda tatuagem Que foi na panturrilha Que é uma tatuagem bem grande Eu não comi Tipo, eu comi um salgado Duas horas antes de tatuar Tô passando um pouquinho de água Aqui da torneira Pra dar uma refrescada E eu passei muito mal Tipo, eu suei frio E eu não consegui terminar a tatuagem Porque eu tava passando mal É muito importante você cuidar do seu corpo Assim, tipo, sempre, né? Comer direitinho e se hidratar Mas principalmente nos dias que você for fazer alguma parada Que de certa forma é agressiva pro seu corpo, sabe? Tipo, não é porque uma cirurgia Ela vai te trazer algo bom Que ela não é agressiva pro corpo Não é porque a tatuagem Ela é feita com toda a segurança possível Com toda a limpeza possível Que ela não é agressiva pro seu corpo Então pensem nisso sempre, tá? De se alimentar E de deixar tudo Muito pronto Pra receber essa agressão De alguma forma E aí eu fui sair de lá Às 8 horas A gente fez uma pausa Em algum momento Pra jantar A gente comeu também Numa padaria ali perto Porque senão a gente não ia aguentar de pé Ele tava cansado Eu também tava cansada E eu fiz uma parada Que eu acho que eu não recomendo pra ninguém Que é Eu tatuei aqui perto do cotovelo E eu tatuei a parte interna do cotovelo Eu queria tá mostrando melhor Eu não consigo abrir o cotovelo direito Sem doer Então essa é a dica que eu dou pra vocês Tatuei um lado do cotovelo de cada vez Dessa parte aqui do braço O cotovelo e o ombro São as únicas que doem muito O resto é bem tranquilo E o problema é que a parte interna do cotovelo Ela fica bem inchada Pelo menos pra mim, assim E quando eu falei com o Saulo Quando eu já tinha feito o risco E eu já tinha sombreado a maior parte das tatuagens, né? Ele falou que é completamente normal Ficar inchado nessas partes Porque são peles mais fininhas Mesmo São lugares mais delicados E ontem eu fiquei o dia todo Com o plastiquinho, né? Eu sempre faço esse processo Quatro dias de plástico E depois Eu fico passando óleo de coco O importante é que você Hidrate a sua tatuagem Nos primeiros dias Quando ela tá no plástico Ela vai ser hidratada Pelas próprias secreções Que são mantidas ali no plástico Se você deixa sem Ela acaba ficando seca E aí você forma casca Quando forma casca A cor dela não fica tão bonita Quanto normalmente ficaria Eu já usei várias pomadas Cada tatuador tem um método diferente O que eu percebi é que esse método É o método que funciona melhor pra mim Que dá melhores resultados na minha tatuagem Então aí eu fui num tatuador novo Ele mandou eu fazer diferente Cara, testa! Agora se você viu que essa cicatrizou melhor Ou pior Sendo que você fez exatamente O que o cara falou Aí você vai fazendo uma seleção Dentro do que o seu corpo escolhe E no meu caso foi isso Eu vou passar agora O plástico Já já E eu também queria comentar com vocês Duas coisas Eu abri a caixinha Sobre perguntas de tatuagem Lá no meu Instagram Só que vocês perguntaram Muitas coisas Sobre como eu escolho Sobre como eu faço as coisas O que eu decido O que eu tenho de tatuagem Então eu vou fazer depois Respondendo essas perguntas E eu também quero falar com vocês Sobre o quadrinho Tatu do André Diniz Eu fui lendo no metrô da ida Eu li metade dele Tô na página 80 e poucos Ele tem 200 Eu tô gostando bastante O personagem principal Chama Ramses E ele é um tatuador Que tem ali como motivos principais Da sua obra Por causa desse seu nome Dessa sua identidade Os temas egípcios Tem dois gatos aqui embaixo Vocês não estão vendo Mas enfim E aí ele vai fazer uma exposição E ele tem uma depressão profunda Assim, desde o começo Fica bem óbvio Que ele tem uma depressão E aí ele até Nessa Na parte onde eu parei Ele tá tentando fazer Uma primeira consulta Com uma psicóloga Mas ele encana Que tem uma tatuagem Que ele tem no ombro Assim Que aqui o ombro Meio pescoço Ombro, né Tipo ombro aqui Mas nessa parte aqui Entre pescoço e ombro Que ele não lembra Onde ele fez Ele não lembra com quem ele fez E por que ele fez E acho que isso tem alguma coisa A ver com o motivo Dessa depressão dele Porque eu acho que é um olho Essa tatuagem E quando ele conversa Com essa depressão É uma É um fundo escuro, né Escuridão Com esse olho Então eu acho que tem Alguma coisa aí Pra ser descoberto Por esse personagem Eu tô gostando bastante Porque eu acabei Me identificando muito Assim Tem uma parte Que ele fala Sobre morar em São Paulo Porque o protagonista É carioca E que veio morar em São Paulo Aí ele fala Sobre como ele odeia Amar São Paulo E eu acho Que o único jeito De amar São Paulo É odiando essa cidade Isso tá Isso é tema de várias músicas Isso é tema de várias literaturas Mas ali eu achei Muito bem colocado também Ele diz Ninguém sai leso De amar São Paulo E eu acho que é bem isso Essa relação Com essa capital E eu também gostei bastante De como ele traz Várias coisas contemporâneas Assim Então tipo Ele tá saindo com uma menina Que ele curte muito Que é a Yara Só que ele entra Numa depressão E ele não consegue Responder ela mais E aí ele volta A falar com ela Tá ligado Depois de um tempo E ela fala tipo Ah, eu achei que você Não tava mais interessada Ele falou Não, eu tô muito interessada Eu só não consigo Mais falar com você Assim Não consigo falar com as pessoas E aí é muito legal isso Porque isso é tipo De coisa que Tá na nossa realidade Né Tipo Mesmo que você seja Uma pessoa que tem Rostamento há muito tempo Você escuta as pessoas Falando que levaram um ghosting Ou que perderam o interesse Enfim Então ele vai articulando Essas questões Da contemporaneidade Junto com a ideia Da questão Da saúde mental A vivência em São Paulo A questão da arte Da tatuagem como arte Então tô gostando bastante Esse é o meu primeiro quadrinho Do André Diniz E aí eu até descobri Eu achei que eu só tinha Mais um quadrinho dele Que era o Revolta da vacina Mas eu descobri Que o idiota Do Dostoiévski Eu tenho versão quadrinhos Também é dele Que eu ganhei da Camila Do Camila e seus livros Há anos Em Um Amigo Secreto E eu guardo Porque eu tô lendo Dostoiévski Em ordem cronológica Né Então assim Tem que sair esse ano A leitura do Aldeus Tepanticovo Depois de três anos Sem ler Dostoiévski Porque tá no meu Dez livros para ler Antes dos vinte e oito Né Que vai se tornar O meu trinta livros Para ler antes dos trinta Enfim Tá confuso aqui Deem uma olhadinha Nesse card Mas eu volto Já já Para falar com vocês Bom gente Vamos lá Hoje é domingo É Meu primeiro dia Sem o plástico Vamos ver se eu consigo Mostrar para vocês Um pouquinho Das tatuagens Fiquei com alergia Aqui ó Por isso que a gente Não terminou esse braço Mas todos os outros desenhos Ai Eu preciso de luz Calma Mas todos os outros desenhos Estão pintadinhos Esse aqui é um dos meus favoritos Eu vou aí Caprichoso Sabe De Parintins Enfim Comecei a gravar E agora a bateria Tá pitando Porque eu esqueci É Ela ligada Desde a última vez Que eu falei com vocês Não foi muito inteligente Da minha parte Mas vamos gravar O que der pra gravar E depois eu vejo Direitinho o que eu vou fazer Enquanto eu passo O óleo de coco Aqui nas tatuagens Pra dar uma hidratada nelas Eu quero falar com vocês Sobre esse quadrinho Do Davi Diniz Que é o Tattoo Eu quero fazer ainda Uma filmagenzinha Pra vocês verem Os detalhes Das artes do Davi Eu fiquei muito impressionada Quando eu fui pesquisar Mais sobre ele E eu descobri que ele tem Tipo muito, muitos quadrinhos Assim Ele já é meio Das antigas E eu também descobri Nessa pesquisa Que o Davi Teve uma questão De saúde mental Ele teve uma depressão profunda E ele deu algumas entrevistas Dizendo sobre a importância De falar sobre isso Na arte E no Tattoo A gente tem esse personagem Que é o Ramos César Então Que é um tatuador Que tá numa fase Muito difícil O cara Que é a grande inspiração Da vida dele Que é um tatuador Da Inglaterra Chama ele Pra fazer um trabalho Junto E ele não consegue Sequer responder O e-mail De tão paralisado Que ele tá Por essa depressão E isso vai Pegar em várias coisas Da vida dele Tipo a relação dele Com o filho Por mais que ele tenha Boa intenção O livro dá a entender Que o filho dele Disse pra ele Em algum momento Que era gay Ou bissexual Ou principalmente gay Dá a entender Na verdade E depois ele aparece Namorando uma garota E aí ele fica bravo E ele fala tipo Filho, você tem que fazer O que você quer E tipo É o contrário Do que muitos pais fariam Só que a ex-companheira dele É da igreja Então ele sente Que o filho tá sendo obrigado A essa trissexualidade Compulsória Só que ao mesmo tempo A forma como ele expressa isso É muito violenta E o filho fica puto E a gente meio que consegue Entender os dois lados Assim Enfim Ele acaba afastando Muita gente Até que a Bettina Que é a mulher Que divide com ele O estúdio de tatuagem Acaba percebendo O que aconteceu Ela também teve depressão Desculpa Chico Chico subiu aqui Eu não tinha visto ele Ela também teve depressão Quando era mais nova E como ela reconhece O que tá acontecendo Com o Ramses Então ela fala Não, vem cá E aí ela pega ele pela mão E ela conversa com as pessoas Ela tenta ajudar ele É claro que ele perde Muitas pessoas no caminho Mas muitas pessoas Muitas pessoas ficam Muitas pessoas entendem A situação que ele tá Muitas pessoas são recuperadas Então eu achei Que esse quadrinho Ele é muito potente Nisso sim De mostrar Que qualquer pessoa Pode ter depressão O Ramses é um cara Que apesar de estar separado De ter filho Eu não acho que isso é uma falha Se separar Ou ter um filho Sem estar casado Mas ele tem Uma boa condição financeira Ele é reconhecido Pelos seus pares No trabalho Ele se relaciona Com mulheres Que ele acha ali Atraentes E ainda assim As coisas não tão boas Pra ele Então eu tive Uma experiência muito massa Realmente Lendo esse quadrinho Eu recomendo demais E a Dark Side Ela é muito caprichosa Então você vê a qualidade Do material Vocês vão perceber isso Quando eu mostrar pra vocês Quando eu folhear Os quadrinhos Como tá acabando a bateria Eu vou parar por aqui E eu volto mais tarde Respondendo aquelas perguntinhas Que vocês deram Ao Instagram Sobre as minhas tatuagens E aí Eu não tenho que correr Nem ficar preocupada De não ter gravado Olá pessoal Tudo bem? Hoje é dia 15 de janeiro E eu tô vindo aqui Gravar com vocês Esse finalzinho de vlog Eu acabei demorando Um pouquinho Porque eu queria muito Conseguir mostrar pra vocês Esse braço direitinho Todo colorido Mas ele ainda tá Cicatrizando Em alguns pontos Acho que por ter sido Uma seção bem grande Eu acabei tendo Mais dificuldades Com a cicatrização Porque você fere o corpo Em várias partes E ele vai trabalhar Mais devagar Isso é completamente normal Mas é por isso Que eu não vou mostrar Pra vocês mais de perto Mas eu já tô ficando Muito feliz De ver o braço inteirinho Colorido É muito bom Poder concluir Essa tatuagem E aí Como prometido Eu vim aqui Responder as perguntas Que vocês fizeram Lá na caixinha de perguntas Do Instagram A primeira pergunta É se essa É a Maria Bonita E é sim E ela ficou belíssima Inclusive Perguntaram O que eu ia fazer E o que eu fiz Foi o seguinte Eu já tinha arriscado Todos os desenhos E com exceção Desse aqui Desse guaranazinho E dessa flor aqui Que é uma Vitória Regia Eu não tinha sombreado Então eu sombreei esses dois E colori tudo de uma vez Eu cheguei lá no estúdio Acho que era uma da tarde E eu lembro de estar pedindo Uber Nove horas da noite A gente fez duas pausas lá Então tipo Uma a gente fez pra jantar E uma a gente fez pra almoçar É Deve ter falado ao contrário Mas enfim Mas assim O almoço foi realmente A gente foi lá Comeu comida E na janta A gente acabou indo Numa padaria Comendo um salgado Que seria mais rápido A gente já tava Cansadíssimo Na hora que a gente terminou Então tipo O esgotamento do corpo Tudo mais Tudo isso Tipo Acaba contando né Tem alguma tatuagem Feita com amigo ou amiga A minha primeira tatuagem Que eu não consigo mostrar agora Porque É no tornozelo Então é muito ruim de mostrar E porque No momento Eu tô com uma alergia Bem em cima dela Tenho vários problemas de pele Então com frequência Eu tenho alergias Eu fiz com a minha mãe Ele é um coração de Buda Com o nome da minha avó Embaixo Minha avó faleceu Alguns anos antes De eu fazer essa tatuagem E eu sempre quis fazer Uma tatuagem pra ela Então eu e minha mãe A gente tem no mesmo lugar Né No tornozelo Tatuagem é um caminho sem volta Você faz uma e quer fazer várias Exatamente Principalmente quando você Começa a fazer no mesmo braço Por exemplo Eu fiz essa da mão E essa aqui Né Essa primeiro Depois essa E aí você começa a sentir Que tá branco Então eu fui querendo Compor ao redor E foi assim que eu fui subindo Até fechar esse braço Na perna é a mesma coisa Se vocês verem Minha perna Ela tá completa Do tornozelo até o joelho Eu não tive o bom O conceito de fazer solta Eu fui preenchendo Então agora eu tenho que subir A coxa e descer pro pé Pra poder fechar mais esse membro Você é muito criteriosa Com suas escolhas Ou por exemplo Descobre algo bonito A tua Descobre algo bonito A tua Tipo Não tem nenhum motivo Pra eu ter Feito uma bunda de pêssego Quando eu escolhi Essa cobra aqui também Não sei se vai dar pra ver Mas foi muito Porque ela tá Num lugar de torção Sabe E aí a cobra Como ela tem Todo esse movimento No lugar de torção Ela não fica torto Né Porque às vezes Você faz um desenho Muito quadrado no braço E quando você faz isso aqui O desenho se descaracteriza Então assim Algumas é claro Que tem alguns significados Mas outras É só uma questão Realmente estética Porque eu gostei do desenho Porque o tatuador Tinha horário Pra me tatuar Como você decide As suas tatuagens Então Algumas Eu chego lá no estúdio Ou olho no Instagram E tá disponível Aquele desenho E aí eu fecho Com o tatuador Outras Por exemplo Essa cobra Eu chego Com o tatuador Que é o Saulo Que é uma pessoa Que eu tenho muita confiança E falo Cara Eu tô com esse espaço em branco Quero fazer alguma coisa O que você acha Que ficaria legal aqui E a gente conversa E aí algumas vezes Ele prepara antes Algumas vezes Ele desenha Na minha própria pele Ali Que é o famoso Freehand Tem um ali desenho Com uma canetinha A base E depois ele já tatua em cima Então eu faço Basicamente dessas formas Algumas vezes Eu faço uma encomenda Um pouco maior pra ele Então tipo esse braço aqui O que eu falei pra ele? Eu falei assim Olha Eu queria fazer alguns elementos Brasileiros Latino-americanos E mandei uma lista de desenhos E ele começou a fazer As artes E aí a gente foi compondo o braço Então Ah Esse aqui eu não gostei Esse aqui não ficou tão legal Esse aqui eu preferi assim A gente foi mudando Até funcionar E eu acho que o mais importante Nesse processo todo É que você Esteja com um artista Que não só Faz o estilo de tatuagem Que você gosta Mas também você confia No gosto E na técnica Porque daí você pode falar Com a pessoa Eu não sei vocês Eu sou o tipo de pessoa Que eu não consigo Pré-visualizar Como as coisas vão ficar Eu preciso ter na minha frente E no caso de tatuagem Não tem como você ter na sua frente O máximo que você pode ter o desenho Então as vezes você vira e fala Para o tatuador Tipo assim Ah eu queria fazer isso E ele vai te falar Não vai ficar bom Tipo as vezes você tem que confiar Que não vai ficar bom Sabe Tipo se você tem essa confiança na pessoa É a mesma coisa com o cabeleireiro Com qualquer outro Profissional Sabe Eu já falei para o meu cabeleireiro Que eu discordava dele Que eu achei que um Corte ia ficar bom em mim Isso quando eu era adolescente E ele falou Tá bom então E ele fez E ficou uma merda E ele tinha razão Então assim Tipo a gente tem que aprender De alguma forma né Os profissionais São profissionais Por algum motivo Faria uma tatu De um poema seu Assim Para começar Que eu tenho poemas Muito antigos Eu quase não escrevo mais E eu acho que eu nunca faria Por causa de uma questão De autocrítica E de escolha mesmo Mas existem algumas frases Que eu quero tatuar Da literatura E até Eu ia tatuar dessa vez Com o Sal Uma delas Só que Era o primeiro dia Do estúdio Reabrindo E como ele sabia Que a gente só ia colorir Ele não tinha comprado As agulhas novas E aí não rolou Mas na próxima Faremos E aí tem Odeia alguma tatuagem Eu coloquei não Não odeio nenhuma tatuagem Minha pelo menos Mas eu confesso Que me incomoda um pouco Quando eu tenho tatuagens Que as pessoas fazem igual Uma coisa É você ter um desenho Tipo sei lá Coruja Coruja é um desenho Que muita gente tem Mas muitas pessoas Tem muitos desenhos Diferentes de coruja Agora sei lá Sabe quando você tem Aquele desenho Que parece que a pessoa Copiou da internet E fez tipo Aquela Tinha uma tatuagem antiga Quando eu era adolescente Que todo mundo tinha Que eram uns pássaros Voando assim E era exatamente a mesma E a galera fazia Aqui no ombro Assim todo mundo igual Eu pego um pouquinho De ranço Desse tipo de tatuagem Onde mais doeu fazer O joelho disparado Foi a pior tatuagem Que eu já fiz Tem terminação nervosa Tem Como chama? Tem dão Tem músculo É muito horrível Tipo ao redor Já é ruim Na meiotinha Assim dele É a morte De muitas formas Tem uma amiga minha Que é tatuadora E ela falou Que tatuar o joelho Dói muito mais É muito pior Do que a dor de parir E aí eu falei Amiga Tudo bem Que quando você vai parir Ela teve parto natural Você tá anestesiada Mas Entendi A força Que ela colocou Nessa dor também Então não sou só eu E aí depois Acho que o cotovelo O ombro E Pulso Mão Cotovelo Serga a mesma lógica Do joelho O ombro também Acho que é um pouco disso Esses lugares de articulação Acho que são mais sensíveis E aí o pulso Eu lembro de Sentir choquinhos Sabe quando você bate o pulso Em algum lugar Sente choquinhos Eu sentia isso tatuando E a mão Porque cara A mão é muito delicada A mão vira um pãozinho Assim Quando você tatua E aí não só Ela dói muito no dia Como você passa Encostando ela nos lugares E se machucando A cada 5 minutos É bem horrível E Perguntaram de novo Se dói a do joelho Porque eu coloquei A foto do joelho Eu achei engraçado Perguntaram assim Qual dói mais Eu coloquei A do joelho Aí perguntaram Nossa Tô louca pra fazer A do joelho Dói É tipo É exatamente O que eu tava falando Mas enfim Essas foram as perguntas Que vocês mandaram Se você não me segue Lá no Instagram Segue lá Porque talvez eu faça Mais dessas dinâmicas De estar gravando um vlog Perguntar coisas lá E responder por aqui Pra vocês E eu espero que vocês Tenham gostado um pouquinho Dessa ideia nova Aqui Dessa leitura Com tatuagem Com resposta de caixinha Espero que não tenha ficado muito Criatura do Frankenstein Porque a gente sabe Que Frankenstein É o Vitor Não é a criatura Mas é isso Um beijo grande E um agradecimento especial As apoiadoras do Catarse Também queria pedir Vocês deixarem seu like E se inscreverem no canal Clicando na bolha com meu rosto Caso não seja inscrito Um beijo E até a próxima